E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos vídeos de Lost in Shadow A gente vai lá pro altar agora Colocar as iglesias de stone que a gente coletou E ver o que vai acontecer Aqui eu vou pegar o atalho pro andar 54 O altar é no andar 55 Então aqui é o caminho mais rápido pra chegar O altar é no andar 55 Estou pra manter aqui Será que as memórias já estão tudo ok? Tá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL